Tu mudavas imensas vezes de imagem, eu acho que ainda hoje devem me perguntar mons de vezes ou o porquê, ou o que é que o fazias. É por insatisfação, eu acho que é por gostar de experimentar e como manequim, foi manequim muitos anos, a única, a certa altura eu só me conseguia sentir bem se mudasse bastante visual, porque é completamente diferente passar um taier, ou seja, o mesmo taier, se eu passar com este cabelo, ou com a cabeça rapada, ou loura de cabelo comprido, são mulheres diferentes que vestem o mesmo taier, são personagens diferentes que vestem o mesmo taier. E eu acho que tu foste cozinhando esse teu lado de atriz, não sei se concordas, porque... Eu fui deixando sair, eu fui deixando sair a medo, sempre fui muito insegura, acho que quase todas as pessoas inteligentes são inseguras, não quero te já dizer que sou inteligente, por exemplo. As questionam, não é? As pessoas que pensam que... Sim, e o facto de... De eu precisar disso, foi também quando eu tive consciência que gostava de representar, eu precisava de mudar frente, de postar bonecos diferentes, e comecei a ficar curiosa em termos do mundo da representação. Mas hoje, quando mudas de visual, mudas muito mais depressa por causa de um personagem do que... Eu só mudava... De toda vontade. Mas eu também só mudava por causa do trabalho, a minha vida naquela altura era ser manequim, portanto... Era uma coisa pensada, mudavas porque, vou ter isto, então vou agora adequar... Sim, eu esperei dois anos para rapar a cabeça, toda a gente dizia, ai que coragem... Não, não, não foi coragem nenhuma, foi muita paciência. Não, não, não... E não é só isso, e é porque também ficavas muito gira na cabeça, mas não é qualquer pessoa... E não é qualquer pessoa que se dá ao luxo de rapar a cabeça e ficar bonita na mesma. Não, eu acho que... Meio caminho andado, para as coisas nos ficarem bem, nós queremos... Eu queria rapar a cabeça. Sentia-se. Claro que não podia ser por potente, e eu quero para o cima, não, tive que ir preparando terreno no meio em que trabalhava, para depois chegar à altura em que eu o deitei cá para fora quero rapar a cabeça, ainda tive assim algumas reações, mas passado meia hora concordaram e eu rapar a cabeça. Eu preciso... Há muitas coisas que eu quero experimentar, e ser atriz permite-me isso, e mudar de visual também, porque a reação das pessoas na rua é diferente. Muitas vezes na moda há um limite, não é? Enquanto que no lado de atriz, se temos 40, por que não fazer um personagem... E há papéis maravilhosos para mulheres de 40 anos. Não é? Não sentes isso? Quando me perguntam, por que não desfilas? Porque hoje em dia se desfilasse, eu nunca desfilaria como mais uma manequinha. E eu acho que o importante na moda é a roupa, e mostrar a roupa, e mostrar a atitude que o criador quer pôr cá fora. E as manequinhas têm que ser novas e bonitas, até para não serem muito visíveis. Obviamente que há umas melhores do que outras, mas o importante é a roupa, e o importante é que elas mostrem bem a roupa. Uma boa manequinha é uma manequinha que mostra a roupa. Eu ou tu, se formos desfilar hoje em dia, sobrepômo-nos à roupa. Há quase um ruído, não é? É, sobrepômo-nos quase à roupa, porque as pessoas estão a ver aquela personagem que já conhecem. Portanto, faz todo sentido as manequinhas terem um limite de idade.